Bom, galerinha, olha só que legal essa ideia aqui. Vocês só veriam essa ideia lá no terceirão. Olha que legal. Mas o colega curioso trouxe a questão pra gente e eu não resisto. Não posso deixar de fazer? Questão do Instituto Federal de Santa Catarina, é o tal do IFSC, certo? É isso aí e vamos fazer uma questãozinha. Vou começar aqui nesse cantinho aqui. Aqui ó, 2013-2, pra quem quiser acompanhar, a questão 21 de 2013-2 do IFSC. A conta que sua família recebe da companhia de energia elétrica é calculada, levando-se em conta o número de kWh de eletricidade que sua família gasta durante um mês. 1 kWh é igual a 1000 watts. Ou seja, 1 kWh é a quantidade de energia consumida em uma hora por um aparelho de 1000 watts. Ele, talvez não tenha sido tão feliz ali na hora de explicar, ele falou o seguinte ó, 1 kWh, 1 kg não são 1000 gramas? Então, 1 kWh são 1000 watts? 1 kWh, 1 kWh, 1 kWh, 1 kWh, 1 kWh, 1 kWh. Se eu quiser explicar o nosso salão, é kWh por hora ou é kWh? Não. É kWh da energia, que eu multiplico pelo tempo. Então assim ó, ele primeiro fala, 1 kWh é 1000 watts. Então o que que significa 1 kWh? É 1000 watts hora. 1000 watts hora. Aí ele explica, o que que é 1000 watts hora? É um aparelho de 1000 watts que ficou ligado por uma hora. Faz sentido né? 1000 watts hora, eu pegar um aparelho de 1000 watts e deixar na tomada ligada uma hora. Eu vou ter gastado 1000 watts hora ou 1 kWh. Certo? Então ele só fez essa introdução aí. A gente só trabalharia com isso no terceiro ano. Considere uma lâmpada de 25 watts. Então tu vê, ele falou o que que era 1 kWh. Mas agora ele me disse o seguinte ó, tem uma lâmpada que tem só 25 watts. que fica ligada 10 horas por dia. Ele disse o tempo que a lâmpada fica ligada, 10 horas por dia. Durante 30 dias, 1 mês, é correto afirmar que o consumo de eletricidade dessa lâmpada em kWh é de... Ele quer saber quantos kWh essa lâmpada nessa situação... Passa por 10, depois por 24. Pois então ó, essa questão o amigo pediu meio ressabiado achando que era uma questão de matemática. De fato, da maneira como ele colocou aqui, virou uma questão de matemática. Que ele já está introduzindo física, olha que questão inteligente. Está te ensinando um pouquinho de física em uma questão de matemática. Lá no terceiro ano eu vou te falar que potência é energia sobre o tempo. Ou seja, eu vou te mostrar que para calcular a energia, basta pegar e multiplicar pelo... Está dividido, passa... Só isso. Ou seja, quem já fez o terceiro ano nessa questão não faz nem esforço. Mas quem não fez o terceiro ano tem que ler e com as dicas que ele deu matar a questão. Então primeiro usando a formuleta, qual era a potência da lâmpada? 25 watts. Energia eu quero calcular. 10 horas. Qual foi o tempo total? 10, 20, 30 foram 300 horas. 300 horas. 300 horas. Está dividido, passa... Energia fica 25 watts vezes 300 horas. Energia é igual... 25 vezes 3, 75. Com dois zeros... 7.500. Quilowatt-hora. Mas ele pediu... Quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Tem que dividir por mil, né? Um, dois, três. 7,5 quilowatt-hora. Essa foi a energia consumida. Era a letra D. Era a letra D. Do formulário. Não, não, calma. E aqui está. Eu usei a fórmula que... Nós até vimos a ideia de potência e energia sobre o tempo, mas não aplicada à energia elétrica. Certo? Mas vocês tinham racionado certo? Poxa, se ele está me dizendo que mil watt-hora é um equipamento de mil watts em um custado durante uma hora, multiplica, dá mil watt-hora. Então, eu vou pegar a potência da lâmpada, 25, e multiplicar pelo total de horas. 10 vezes 30, 300 horas. Então, é só fazer 300 horas vezes 25 watts. Vai dar 7.500 watts-hora. Ou seja, podia só usar o bom senso mesmo. É o que ele queria, na verdade. Por isso que ele trabalhou uma questão de física como sendo matemática. Está muito bonita a tua pedida, garoto. Valeu. Daria para multiplicar por 25, depois com 30? Sim. Sem problema nenhum. Daria para ter calculado, por exemplo, as 250 watts-horas no dia, e depois ter multiplicado por 30 para dar os 3.500 watts-hora no mês. Com certeza, a hora teria que importar. Muito bem. Ainda dá de fazer mais uma pelo menos, hein, galerinha? Pronto, galera.